Sobe pessoal, dizia a Deus que dá certo Subiu, graças a Deus Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Tô na Roça No vídeo de hoje a gente veio aqui, na região de Agreste, aqui no município vizinho A gente vai estar levando a areia aqui, levando a D40, a carregada de areia Lá para a região da gente, na região do Socorro Daqui lá vai dar em torno de quase 100km A gente vai estar mostrando aqui para vocês Um pouco da vegetação, um pouco diferente da região lá da gente E mostrando aqui a gente carregando o caminhão de areia A gente está aqui na região de Agreste pessoal A vegetação é uma vegetação de Caatinga Aqui a vegetação predominante São as árvores de Jerema O pessoal conhece também como Jurema E o solo, característica desse solo aqui é um solo arenoso Aqui é uma mina de areia, onde o pessoal tira areia de construção As árvores aqui na ativa da região é a Brauna, a Jerema, o Mandacaru E plantas também rasteiras A característica aqui das plantas da Caatinga São plantas bem espinhosas, né? Por conta do baixo volume de chuva Apesar dessa região aqui chover bastante Mas as plantas possuem espinho, né? Que é para ajudar aí na reserva de água Para essas plantas não sofrerem tanto Nesse clima um pouco mais árabe Observe só a região É bem próximo aqui do nosso município É uma cidade vizinha, não fica tão distante Porém aqui a gente está no... A nossa região ela está numa área de transição Entre a Caatinga e a Mata Atlântica A gente tem esse bioma aqui também diferente na nossa região No nosso município também tem parte desse bioma Porém não é tão extenso como esse município aqui Que é o município de Itacuara E agora a gente vai estar carregando ali a areia Vou estar mostrando para vocês Ali está o nosso caminhãozinho, pessoal É uma D40zinha 1991 Também preservadinha E a primeira carga que ela vai estar fazendo com a gente aí É essa carga de areia E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, pessoal, como vocês viram aí, a gente já carregou aqui o caminhão de areia, né? A gente vai estar saindo aqui agora, sentido lá a fazenda. No percurso a gente vai mostrando um pouquinho pra vocês. Deu pra filmar tudo carregando, porque não teve que parar pra cavar, pra estar jogando areia na pá, né? Que aqui não tem a reta. A gente vai mostrando um pouquinho mais pra vocês. E aí, pessoal, já saímos aqui da cidade, né? Nossa cidade de Aguaguá, já estamos indo aqui em sentido ao nosso sítio, né? Eu tô indo aqui em cima do caminhão. Vou mostrar um pouquinho do percurso pra vocês aí. Quando a gente passar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL